Uma urna contém 50 bolinhas numeradas de 1 a 50. Sorteando-se uma bolinha, a probabilidade... O que a gente falou para vocês? Toda vez que ver probabilidade, ler chance. A chance de que o número sorteado seja múltiplo de 8 é... Ai, meu Deus! Primeira coisa, de 1 a 50 você tem quantos números? 50. Aí você quer a probabilidade, né? A chance do cara ser múltiplo de 8, tudo bem? Tem a chance do cara ser múltiplo de quem, galera? De 8, tudo bem? Show de bola? Múltiplo de 8. Gente, aqui embaixo, probabilidade, lembra? Chance, né? É o que eu quero sobre o total. O total são 50. Agora, o que eu quero múltiplo de 8? Gente, para você achar os múltiplos de 8 de 1 a 50, pega o bizu, é muito simples. Você vai pegar 50 e vai dividir por 8. O quociente vai mostrar quantos tem, sempre. Múltiplos de 1 a 60. Múltiplos de 8 de 1 a 60. Pega o último cara e divide por 8. O quociente mostra, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui vai dar 6 e resto 2. Então, quantos múltiplos eu tenho? 6, acabou. Ah, mas dê o resto. O quociente é o que manda, tudo bem? O quociente é o que manda, é a resposta já. Pegou o bizu? Agora é só simplificar, ó, passando o facão. Vai embora. Divido por 2. Essa brincadeira fica o quê? 3 para 25. Gabarito letra A de I love. Marca o vizinho da vitória. Vamos embora. Agora é a barra, né? Não pode dar mole. 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 Obrigado.